Bom pessoal, hoje eu estou passando aqui para mostrar mais um vídeo para vocês e hoje eu estou reparando aqui o resultado de uma malha que eu armei ontem estou aqui com o meu amigo Jair ali, meu amigo Daniel aqui nós estamos aqui, vocês podem ver como é que está isso aí leva ele para lá, porque ele está fundo para a gente olhar e tem piranha porque aqui tem piranha pessoal, e aí piranha é perigoso acabar mordendo a gente porque a água está fundo, ele vai levar para lá, que é para nós poder tirar os peixes moleque ele é bom da água viu quero pedir para vocês aí pessoal, que não é inscrito, que se inscreve no nosso canal que deixe o like de vocês, para que o nosso canal possa crescer, ok? mostrando aqui para vocês pessoal, olha como é que está isso aqui deixa eu ir subindo aqui, eu vou mostrando para vocês aqui em tela fora segurei filho, vou subindo aqui, vou mostrando aqui olha como é que está isso aqui pessoal, olha isso aqui pessoal, aqui é mandir, aqui nós chamamos mandir sacaca aqui olha aí ó, mande mole, olha aí ó, pode observar ó, está bem bonito vou mostrar aqui para vocês direitinho, olha aí ó uma renda aí meu filho, vamos voltar daqui para nós começar a atirar uma renda aí meu filho, vamos voltar daqui para nós começar a atirar e aí